Júnior Alonso é do Galo, vamos trazer essa notícia sensacional nesse vídeo, então assista até o final, já deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho, quem tá feliz com o Alonso voltando ao Atlético, curte o vídeo, meta 2 mil likes hein, tá tranquilo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado no seu celular, lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Loki agora, Alugue agora uma moto pra você trabalhar nos principais aplicativos e ganhar dinheiro, você tem carta de moto, então aproveite porque tem planos a partir de R$ 29,90 a diária, é isso mesmo, R$ 29,90 a diária pra você ganhar dinheiro com os principais aplicativos, alugando na Loki agora, não perca essa oportunidade, tem um plano em que a moto no final é sua, isso mesmo, Loki agora link na descrição, E olha só essa oportunidade incrível, Frutos de Goiás, o melhor sorvete de Minas Gerais, agora chegando também no Rio de Janeiro, um ótimo empreendimento com uma excelente rentabilidade, porque agora você pode ser um licenciado da Frutos de Goiás em Minas e também no Rio de Janeiro, uma ótima oportunidade de empreender e ganhar dinheiro, não perca tempo, Consulte agora as condições no telefone 319-9517-9100, Frutos de Goiás, não perca essa oportunidade, então bora para a notícia, meu amigo Lucas Tanaka postou aí essas fotos, fazendo essa brincadeira, Tá aí, Júnior Alonso, vale a pena ver de novo em Belo Horizonte, eu conversei com meu amigo Lucas Tanaka e a informação é a seguinte, primeiro, já trouxe aqui, entre Atlético e Júnior Alonso, tudo certo, tudo acordado, não falta mais nada, O que faltava era a questão do Atlético com o Krasnodar, né, algo importante, porém, hoje não falta mais, por quê? Segundo o Tanaka, as duas partes já entraram em um acordo, já tem tudo acordado, tudo apalavrado, faltando apenas a questão de assinatura de contrato, Porque tem também aquela burocracia de exames médicos e tudo, mas já está tudo certo, tá, entre Atlético e Alonso, Atlético e Krasnodar, hoje já está tudo acertado, ontem o Tiago Fernandes trouxe valores, Segundo o Tiago Fernandes, o Atlético vai desembolsar 1 milhão e 200 mil euros, que dá cerca de 6 milhões e 700 mil reais pela contratação do Alonso junto ao Krasnodar, Ainda tinha mais um ano de contrato, o próprio Júnior Alonso já deixou claro no Krasnodar, na diretoria do Krasnodar, o desejo dele de deixar o clube imediatamente e seguir para Belo Horizonte, seguir para o Atlético, Então, é um desejo muito grande do jogador, um desejo também muito grande do Atlético, então, as partes já negociaram, já entraram em um acordo, tá bom, e falta esse detalhe aí, importante, mas falta o detalhe da assinatura, Mas isso não será problema, porque Júnior Alonso já está de malas prontas, até uma informação que eu trouxe, né, que ele e a família já estão vendo algumas situações aqui em Belo Horizonte, Para a mudança, então já está tudo certo, Alonso será jogador do Atlético, eu quero saber a sua opinião, você está feliz com essa notícia ou não? Comenta aí, lembrando que o Júnior Alonso, por muito pouco, não conquistou o título do Campeonato Russo, o time dele, o Krasnodar, venceu o líder, o Dinamo, Porém, o Zenit, que era o segundo colocado, também venceu a sua partida e foi campeão aí, né, o Krasnodar perdeu uma oportunidade, Porque há duas, três rodadas atrás, eles perderam um jogo em casa para um time que o Zenit goleou recentemente, né, o décimo segundo, décimo primeiro do campeonato, Um time bem mais fraco, e o Krasnodar perdeu esse jogo e perdeu a chance de ser o campeão russo, infelizmente, Mas que ele venha para o Atlético para ser campeão aqui no Galo, isso que importa, eu quero que ele seja campeão, é no Galo, Então está aí a informação, Júnior Alonso acertado com o Atlético, o Atlético acertado com o Krasnodar, não falta mais nada, né, só falta burocracia mesmo, Para ele chegar aí, 10 de julho, ele poderá fazer a sua reestreia com a camisa do Atlético, né, a partir de 10 de julho, Lembrando que o Bernard também já está contratado, já foi até anunciado, em breve o Atlético deverá anunciar a contratação de Júnior Alonso, Mais um ídolo voltando, dois ídolos voltando aí, o que você acha? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião, Deixe o like no vídeo, curte o vídeo, dá essa moral para a gente, ajuda demais o nosso trabalho, tamo junto, Obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito, Bora bater a meta de 2 mil likes, hein, está tranquilo, para essa notícia, está tranquilo, E lembrando que esse vídeo também é um oferecimento de seguro-car, faça agora o seguro do seu carro, Não antes, hein, seguro que é muito arriscado, e a seguro-car, né, Porto Seguro, tem confiança, credibilidade, E o melhor, né, o carro-chefe, o consórcio da Seguro Car, porque tem descontos grandes nas parcelas até a contemplação, É, os descontos são sensacionais, consulte condições, o telefone está aí na descrição e está na tela para você o QR Code, Não perca essa oportunidade, Seguro Car, é isso aí, um abraço a todos, fiquem com Deus, Ótimo sábado, ótimo final de semana, eu volto mais tarde aí com mais notícias do Galo, tá bom? Valeu pessoal, até a próxima e seja bem-vindo, Júnior Alonso, eu estou feliz demais, valeu turma!